Fala galera, beleza? Mahamed Ali aqui de novo. Hoje tô aqui pra entregar pra vocês finalmente esse vídeo, brother, de a importância de falar inglês no jiu-jitsu. E é de fato importante mesmo. Se você quer ser atleta, você precisa de fato falar inglês ou não, ou é balela isso. De acordo com, claro, o meu ponto de vista hoje. Se você fizesse a mesma pergunta, talvez dois anos atrás a minha resposta seria diferente. E provavelmente daqui dois anos a minha resposta também será diferente, né? Mas eu vou falar hoje o que eu penso, né? Eu tô postando vídeo todos os dias, né? De agora até o Réveillon. Tentando chegar à marca de 50 mil inscritos. Conto com a ajuda de vocês aí pra me divulgar, né? Como eu tô postando vídeo todos os dias, eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Primeiro, a importância de falar inglês. Um pouco da minha mentalidade, um pouco do que eu acho sobre o atleta do jiu-jitsu falar inglês. E depois a minha história. Como de fato eu aprendi a falar inglês. Como começar com o que eu acho, com o que eu acho importante, né? E com o que, sei lá, com a minha opinião mesmo da parada. Então vamos lá. Eu vou falar primeiro, assim, não da parte profissional, mas das experiências pessoais que você pode vir a ter, né? Digamos, você vai começar a lutar jiu-jitsu, né? Digamos, isso é faixa roxa hoje, faixa azul, sei lá, faixa branca. Tá começando de treinar jiu-jitsu hoje. Né? Você começa a se apaixonar pelo jiu-jitsu, assim como a maioria. Pô, você começa, de fato, a se dedicar, abrir mão de outras coisas que você tava fazendo pra poder treinar jiu-jitsu, né? E quando você se sacrifica, o resultado eventualmente vai aparecer. Isso é incontestável, né? O resultado pode ser, de repente, ganhar um campeonato no seu bairro. De repente, o campeonato interno da sua academia, né? E conforme você ganha, o que acontece com a sua expectativa? Aumenta. Então, pô, ganhei o interno? Pô, quero, de repente, ganhar um campeonato aqui na minha cidade. Um campeonato com outras equipes, né? Comecei a me destacar nesses campeonatos, a expectativa, de novo, sobe. Pô, agora quero ganhar um estadual. Pô, agora quero ganhar um sul-americano. Quero ganhar um brasileiro, de repente. E com isso, quando você chega nesse nível, você já tá viajando. Você nem percebe. A coisa acontece assim, ó. Um dia você tá em casa sem ter dinheiro da passagem pra ir treinar. E no outro dia você tá indo pro aeroporto fazer check-in, pegar avião pra ir pro outro estado e lutar. Entendeu? É assim que acontece. Porque você tá tão focado aqui no teu jiu-jitsu, em evoluir, no seu o que, que você acaba não prestando atenção na volta que a tua vida tá dando. Entendeu? Na turbulência que a tua vida tá pegando. E é exatamente assim que acontece. E daqui a pouco você também vai começar a ganhar esses campeonatos, né? Esses sul-americanos, brasileiros, você vai começar a se destacar. E aí a expectativa faz o quê? Aumenta de novo. E aí é a hora que você vai pensar em lutar um brasileiro. É a hora que você vai pensar em lutar um PAN. É a hora que você vai pensar em lutar europeu. Lutar um europeu sem kimono. E por aí vai. E agora que você se depara com, de repente, a necessidade de se expressar, de se comunicar com as pessoas. Vou falar de experiências pessoais, né? Vou falar de experiências pessoais. Por exemplo, esse ano, 2017, eu tive a oportunidade de conhecer dois lugares históricos. Pra humanidade. Não é pro jiu-jitsu, não. Pra humanidade. Eu pude ir em Roma, conheci o Coliseu e pude ir no Egito, né? Conheci as pirâmides lá do Egito e tal. Nos dois lugares que eu fui, todos os museus, todas as histórias, tudo te escrito no idioma local. No caso de Roma, o italiano. E no caso do Egito, o árabe. E inglês. Entendem? O inglês é a língua universal. Onde você chegar e falar inglês, você vai conseguir se comunicar. De frente de Brasil. Mas é difícil você ter essa mentalidade se você tá dentro do seu bairro, se você nunca sai do seu bairro, se você nunca sai da outra cidade, se você nunca sai do seu estado, se você nunca sai do seu país. É muito difícil pensar assim antes de sair. Mas quando você sai, você percebe que o mundo hoje funciona em inglês. Mas ainda não cheguei no lado profissional da coisa. Eu tô falando só de experiências pessoais. Agora vamos falar de profissional, né? Vamos dizer que você seja um faixa roxa, faixa marrom. Uma faixa marrom foi a época que eu comecei a dar seminários, né? E aí, cara, você conhece um cara, sei lá, de repente um brasileiro, amigo seu que está morando na, sei lá, na Itália. Vamos dizer assim. Agora o cara quer, de repente, te levar pra dar um seminário. Entendeu? De repente te levar pra tu conhecer lá, treinar com os alunos dele, ficar um tempo, não sei o que, um ajudar o outro. E você chega lá, brother. Mas quando você chega lá, sem falar inglês, o que que acontece com você? O cara vai precisar te levar pra comer. O cara vai precisar te levar pra todos os lugares. Você vai ser completamente dependente das pessoas pra tudo. Se você quiser falar alguma coisa, alguém tem que traduzir. Se você quer... qualquer coisa que você queira fazer, vai ter que ser intermediário por outra pessoa. Entendeu? O que fica muito mais difícil. O que fica muito mais desagradável. Tá entendendo o que eu tô falando? Então quando você pega um cara desse, pô, faixa marrom, ou até faixa preta mesmo, que sabe falar inglês, pô, o approach é completamente diferente. Pô, chega aí, brother. Chega aí, dá uma aula aí, faz o que tu quiser. Eu vou fazer minhas coisas também. Fica muito mais fácil. Sei lá, cara. As coisas mais simples. Tu tá lutando no campeonato, tu rasga o teu kimono. Sei lá. Você precisa trocar de kimono, você precisa de uma faixa, sua faixa não passou. Sei lá, qualquer coisa que você percebe, você precisa se comunicar, brother. Se você tá incomunicável, fica tudo muito mais difícil. O jiu-jitsu tá crescendo muito. O jiu-jitsu hoje é a fonte de renda de muita gente. Eu tenho muitos conhecidos que hoje vivem e sustentam suas famílias dando aula de jiu-jitsu, entendeu? E não precisa ser o melhor do mundo pra fazer isso. Não precisa ser o melhor do mundo pra você viver do jiu-jitsu, pra você ter os benefícios que o jiu-jitsu dá. Então, cara, se qualquer um me perguntar, pô, você acha que eu devo falar inglês? Acho. Com certeza. Principalmente se você quer viver do jiu-jitsu. Jiu-jitsu é um esporte pequeno, não é igual o futebol, que se você for profissional, você vai ter uma grana boa pra trás da vida. Não é. Entendeu? É um esporte que tá em desenvolvimento. Pode ser que chegue lá um dia, talvez, mas não tá lá ainda. Entendeu? Então, o que a gente tem que fazer é se colocar numa posição de poder ter o melhor possível do que a gente quer. É difícil falar isso, cara, porque os meus inscritos são no Brasil, os meus inscritos são brasileiros, moram no Brasil, mas o jiu-jitsu hoje não tá no Brasil mais, cara. Não tá no Brasil mais. E é isso, cara. É muito complexo esse tema, né? Eu acho que o próximo vídeo eu vou conseguir me soltar mais, porque já vou contar a minha história, né? O que eu pensei, as decisões que eu tomei na época, né? E acho que vocês vão entender um pouquinho melhor. E tem mais uma coisa. Muita gente vai falar assim, ah, mas peraí, meu professor treina jiu-jitsu há 30 anos, faixa preta cascudo. Porra, não fala inglês, por que eu vou falar? Cara, é o seguinte, eu falo isso sempre. O que deu certo 10 anos atrás, se você fizer hoje do mesmo jeito, pode não dar certo. Tem grandes, tem grandes chances de não dar certo, entendeu? O que você fez 5 anos atrás e quer fazer hoje, tem grandes chances de não dar certo, se você fizer do mesmo jeito. Abra sua mente, aprenda inglês, amanhã eu vejo vocês de novo aqui contando a história de como eu aprendi inglês, né? E espero que ajude vocês aí, meu irmão. Tamo junto. Usss.